Na quinta-feira, antes disso, vamos dar aquela espiada ao vivo no centro de Varginha. Hoje a nave tá que pisca lá, viu? Tá fazendo 19 graus neste momento. Amanhã, os termômetros em Varginha devem chegar aos 26 graus. E a mínima durante a próxima madrugada é de 10 graus. Olha, não tem previsão de chuva nem pra próxima semana aqui na cidade. Vamos ver também como fica o tempo em outras cidades aqui da nossa região, em extrema. O dia vai amanhecer com forte nevoeiro, um alerta importante pra quem precisa acordar cedo aí. Os termômetros chegando a 24 graus. São Lourenço e Poços de Caldas, máximas de 26 e Lavras, 27 graus. Um dia de muito sol e poucas nuvens em todas essas cidades, em toda essa região. Pro final de semana, gente, os termômetros vão despencar, viu? O frio deve fazer parte aí da nossa rotina nesse final de semana. E agora eu volto com imagens ao vivo, dessa vez, do centro de Andradas. Tá ali, bela praça. O pessoal tá passeando ali na praça. Tá fazendo, nesse momento lá em Andradas, 19 graus também. Não tem previsão de chuva. E as mínimas durante a próxima madrugada em Andradas devem chegar aos 10 graus. Também uma noite fria na cidade de Andradas, assim como na maioria das cidades. Não tem previsão de chuva.